Boa tarde, bênçãos do canal, como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje é sábado, né? A data, eu não me recordo que data é hoje, mas hoje é sábado, né? Estou aqui na correria aqui do almoço, que daqui a pouco vou me organizar para poder ir para a igreja. Não ia gravar, mas o varão estar aqui no meu lado, vai gravar, não vou não, grava! Hoje é 29 de julho, 29 de junho, é junho, é junho, é junho, é junho, a memória não está tão boa assim não, é 29 de junho. Hoje é sábado, hoje é sábado, então o almoço hoje é bem simples, mas estão aqui no fogo, já fiz aqui o arrozinho, Já fiz aqui o arroz carioca, está aqui a carne, como é o nome dessa carne que eu esqueci? Acento. Acento, ó, essa aqui é a carne acente, né? Ela está aqui no fogo, daqui a pouco eu vou botar ela na pressão, Uma carninha de boi, e aqui está o feijãozinho aqui cozinhando. Já, vou começar a temperar ele. O feijão já está aqui cortadinho já, para facilitar a dona de casa. Então eu já cortei, agora eu vou colocar aqui dentro da panela e temperar aqui o feijão. Coloquei as verduras, aí é só coentro, cebola, coentro, cebola, tomate, batata, chuchu e cenoura. Pronto. É bem simplesinho. Agora vou colocar aqui os temperos, né? Coloral, cuminho, né? Tchumitumi, alho. O alho aqui não é estruturado não, é... A gente comprou o alho desse jeito aqui, assim, ó, nessa garrafa, né? A gente comprou ele. A gente não, é meu esposo, né? Comprou. Então vai ser esse tipo de alho que a gente vai colocar. Aqui está aqui o coloral, que é o tchumitumi, que eu vou colocar agora no feijão. Pronto. E o tempero, né? Que aí chama cuminho. Eu acabei de colocar, agora vou colocar o alho. Ó, tem gente, né, que não tem costume de fazer o feijão assim, né, com verdura, não, né? Só refoga com o alho e uma cebolinha e refoga, né? Mas eu aprendi com mamãe a fazer assim. Aqui está a carne. Até esqueci o nome agora, mas você já ouviu o nome dessa carne. Aqui tem batata doce. Eu coloquei, eu coloquei batata doce, batata ingresa, né? Todos os temperinhos também, que eu coloquei no feijão, eu coloquei aqui também. Pronto, agora eu vou tampar ela, pra colocar ela na pressão, pra ela ficar daquele ponto. Muito bem, esse é o feijão, graças a Deus, já está cozido, né? Já está cozido o feijão. E agora só falta agora a carne, daqui a pouco eu vou desligar a carne. Então, eu vou desligar agora com fogo, pra vamos ver, né, como é que se encontra essa carne. Ela ainda não está boa, né? Só aparece a tela e tal, dá água na boca. Mas eu vou colocar ela novamente na pressão, pra ela ficar cozinhando novamente e ficar bem molinha. Espero, né? Vamos ver. Qualquer coisa não fica da forma que eu quero, mas de como é da forma que está. O importante é comer. Eu liguei agora. Ela está boa. Está boazinha, né? Esse aqui ficou o ponto dela. Olha. Pronto, está tudo terminado, graças a Deus. Feijãozinho pronto. Arrozinho. Já vieram aqui, já botaram as suas comidas, né? Isso já está mexido. E o feijão também já está tudo pronto. Graças a Deus. Esse é o nosso almoço de sábado. Feijãozinho, arrozinho e a carninha. Está já ali. Em cima do balcão. Pronto. Já estou pronta pra poder ir pra igreja. Não sei se eu vou terminar esse vídeo agora com vocês ou levo vocês pra congregação comigo. Aí, qualquer coisa, né? Eu volto aqui com vocês, tá certo? Tchau, tchau. Tchau. Música E aqui diz Mandaram-lhe pois suas irmãs Dizer ao Senhor Eis que enfermo É aquele que tu amas Jesus Obinuído disse Esta enfermidade Não é para a morte Mas para a glória de Deus Que o Filho de Deus seja Glorificado por ela Música 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 Música